Abertura Faça chuva ou faça só, todos os dias são bons para jogar golfe. Quem o diz são os apaixonados por esta modalidade, que só se afastam dos grins em dias de trovoada. O percurso do Arueira 2 é um desses casos em que o apelo ao desafio e as excelentes condições do campo atraem jogadores durante todo o ano. Situado na Charneca da Caparica, a cerca de 25 km do centro da capital portuguesa, este campo é conhecido pelos seus 5 enormes lagos e pela sua natureza competitiva. Foi palco de provas do Ladies Open de Portugal em 2002 e 2003. É um campo comprido, com vários obstáculos de água e de areia em praticamente todos os fairways. Os grins são largos e muito ondulados. O buraco 16, um par 4 de 467 metros, impressiona pela sua beleza e pelo enquadramento num obstáculo de água. A diversidade de jogo é uma constante ao longo dos 18 buracos, concebidos para proporcionar prazer e um bom ritmo de jogo. A diversidade de jogo é um bom ritmo de jogo.